Agora eu estou com o César, que é gerente comercial da Solupac, e ele vai falar pra gente todas as novidades que eles trouxeram pra essa feira. E é isso aí, César? É isso aí, Manu. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na Fispal Tecnologia 2015, promovendo o nosso sistema de embalamento automático de Solufilme E. É o filme poliolefínico da Solupac. Nós estamos apresentando aqui o nosso modelo de embalador automático em inox, desenvolvido especialmente pra indústria de alimento. E junto com a nossa linha, dois sistemas de codificação integrado ao nosso sistema. É um sistema que faz a pré-codificação antes do embalamento, e um outro sistema de codificação que faz a impressão diretamente no filme. Isso é bem novo, é bem diferente, difícil de fazer, e traz bastante vantagem pro nosso cliente final. É isso aí, mas tem mais.